Foi o campeão da média, então humilhou um milhão. Não vai ficar ganhando os clubes aqui do Rio Grande do Sul. Não tá jogando? Ah, não é o que eu sei fazer na vida. Uma é escrever. E a outra aí, ó, o final. A outra é deixar pra lá. Sabe o que? Eu não quero me exibir. Eu não quero me exibir. Que isso? Procon, hein? Meio dia. Pra semifinal, o Grêmio hoje garantindo sua classificação. Usam titulares, reservas visando a Libertadores da América? Porra que usa titular, né? O Odair já pensa em fazer daqui a pouco o Rodízio e o Vitórias. Supondo, tá? Porque já entrou o treinador do Amoré esses dias aqui. Ah, então o Caxias tá classificado. Supondo que a Cigana tenha razão e o Caxias classifica, manda o Odair com o time em reserva pra Caxias. Cometendo nenhum exagero. Sim. Eu acho que nesse sentido o Benio tem razão. Tem que respeitar o time do Caxias. É um bom time de futebol. Principalmente jogando lá. O Internacional vai escalar, o Odair vai escalar, o melhor que tem para enfrentar o Caxias em Caxias do Sul. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas nem quero discutir isso aí. Esse jogo é sábado. Não. Quem fica mais sábado com o Caxias? Aí a Cigana tem mais chances de acertar. Ela disse, né? Que era um time de azul. Você vai dizer, Caminho, eu não entendo isso aí. Tu é gigolô da Cigana? Só fala da Cigana? Só fala da Cigana? Chamou pra xinxar. Falta grave, hein? Não, mas é verdade. Ele só fala da Cigana. Ele não dá nada pra Cigana? Dó. Não dá comida pra Cigana? Não dá roupa pra Cigana? E a cesta base. Não paga um chinelo pra Cigana? Tu que não sabe. E só se vale as previsões da Cigana? Não, mas ela tem acertado. Isso é gigolagem. Isso é gigolagem. Não, ela tem acertado. Que isso? Você tá fazendo isso? Os dois times, já falei aqui. Os dois times que melhor desempenharam, assim, em termos futebolísticos, as suas atuações foram Caxias e os reservas do Grêmio, em termos de qualidade de futebol apresentado. Ontem, o São Luís venceu o São José 2x1. Hoje também temos a definição. Provavelmente o Caxias. Os melhores do interior passando, né? De fato. É. Até, Clare, em relação ao Internacional, a tendência é que seja o mesmo planejamento do jogo contra o Novo Hamburgo. A primeira é tão palpável, assim, porque o Grêmio tem uma viagem, né? Duas, na verdade. Uma pra Ijuí. Como funcionará a logística do Grêmio pra Ijuí? Ainda não oficial, mas o que deve acontecer? Voo fretado. Vai até Santo Ângelo, de lá pega um ônibus até Ijuí. Uma hora e meia. Isso, por aí. Por terra, exclusivamente via terrestre, o deslocamento é maior, né? Seis horas. Dá seis horas. Então, diminui bastante isso aí. Só que mesmo assim, mesmo com essa redução no tempo do deslocamento, a tendência é que se utilize um time reserva, porque na terça o Grêmio tem outra viagem. Só que aí é pro Chile. São três horas de viagem de voo fretado também até o Chile, pra enfrentar a equipe da Universidade Católica na quinta-feira. O Grêmio viaja na terça, no início da tarde. Então, joga domingo, volta, vai ter um treino na segunda, um treino na terça de manhã e na terça de tarde já tem um embarque. Então, reservas aí no fim de semana, os titulares treinando segunda e terça e embarcando pra o Chile. Até fui olhar no Google aqui, se não tinha aeroporto em Cruz Alta, que é a cidade mais próxima de Ijuí, né? Facilitaria muito mais nesse planejamento. Mas foi desativado na década de 80, só um aeroporto. Eu acho que a última... Sim, o Inter, quando enfrentou o São Luís na primeira rodada, fez essa logística, né? Foi de voo fretado até Santo Ângelo, depois de ônibus até Ijuí e o processo inverso pro retorno. A última vez, se não estou equivocado, que o São Luís chegou às finais do Galchão, foi sob o comando do Caciar. Uma excelente campanha, patrulava todo mundo. Acredito que o São Luís tenha ido pra final naquela ocasião. Não tenho bem certeza, mas foi uma grande campanha. O pessoal tá perguntando aqui se o Cacias já passou pelo Aymoré. Não, claro que não. O Aymoré, no primeiro jogo, já mostrou que pode surpreender. É verdade, é verdade. Tu quer dizer uma coisa, cara? É verdade. O pessoal diz assim, ó. A vantagem é do Cacias porque o 0x0 o favorece. Só que se o Aymoré faz um gol, psicologicamente o Cacias pensa assim, pô, não posso tomar o segundo. Porque em tomando o segundo, o empate de 2x2 já não serve mais pro Cacias. Então esse troço de um time que não é favorecido pelo 0x0, ele passa a responsabilidade pro outro. Mas eu entendo que pela campanha do Cacias até aqui, ele seja favorito. Sei que o treinador do Aymoré está nos ouvindo, mas eu acho que o Aymoré perdeu a chance de ir pra uma semifinal no jogo em São Leopoldo. Gelson Conte, sempre na nossa audiência. Eu acho que o Cacias tem a vantagem, mas essa vantagem vai talvez catimbar. Se tiver 0x0 até 40 do segundo, aí sim se tem uma vantagem. Mas eu concordo em parte que é pênaltis, mas o 1x0 já muda totalmente o padrão da partida. Sabe quem está na audiência? Olha, eu também não descartaria o Aymoré sair na frente, por exemplo, lá em Cacias e mudar tudo. Quem está na audiência? Luiz Carlos Rec. Viu? Ele está louco pra entrar aqui, garanto. Agora ele deve estar no compromisso dele lá na TV. De Santo Ângelo a Ijuí, 45 quilômetros. Então, uma hora. Nem chega a uma hora e meia. Então, é rápido, né? É fácil o acesso. Não, mas com o voo fretado ainda dá mais ou menos isso. É, sim. Não, mas eu digo de ônibus. De Santo Ângelo a Ijuí é uma hora. Tem jogo... Teve dois jogos na Libertadores ontem. Cruzeiro ganhou, né? Cruzeiro ganhou. 2x0. E o Mano punido, né? Por quê? Botou os pés em campo de jogo, numa reclamação. Um jogo de suspenso, sem recurso, 1.500 dólares de multa. Tá, mas ele... Foi reclamar da arbitragem e saiu da área técnica. Ah, bom, então tá. Então não foi só porque botou, pela reclamação também. Não. Sair, a Comebol informou que era sair da área técnica e colocar os pés em campo de jogo. É incidente, né, o Mano? É, e essa é a nova postura, né, da Comebol agora. 2x0. Um jogo só de Libertadores ontem, ô Benhor. Só um? Só um. Ontem tivemos Copa do Brasil. Problemas pra sair da Venezuela. Ah, é que é atrasado. Por isso que aconteceu hoje, ontem, na verdade. Sim. Mas é porque esses três dias, terça, 25, quarta... Aliás, terça, 24, quarta, 25 e quinta, 26, são datas FIFA. FIFA, inicialmente, seriam dias de jogos de Libertadores, né, mas com os amistosos, com a data FIFA, isso foi alterado. Só que foi a única data que o Cruzeiro achou, aí o jogo foi remarcado pra uma terceira data e ontem o Cruzeiro conseguiu essa vitória, tá 100% na competição. Flávio Dalpizol na audiência pedindo aqui que o Kenny Braga mande um abraço para o Choco. Não, eu mando um abraço pra ele. Eu mando um abraço pras pessoas, eu não mando um abraço pras animais. Para o Choco, uma cenourinha. Não, o animal não vai retribuir o abraço, né? Ah, tu tá louco. O animal não retribui o abraço, né? É o abraço desinteressado, é a chegada em casa sem interesse. Aliás, o Benio está vendo uma... Só porque nós estamos em Porto Alegre, né, e a gente se preocupa com a gente, a cidade está vendo uma discussão tremenda em relação a esse problema de animais na praça, o Parque Germânia, lá na Zona Norte, pessoas indignadas que não podem mais frequentar o Parque Germânia nos sábados e domingos porque levam cães e soltam os cães no parque e os cães de repente podem atacar uma criança. O Parque Germânia que é privado, né? Exatamente. Então estão apavorados em relação a isso. As pessoas têm que ter consciência disso, Tietê. Um parque é para as crianças andarem, brincarem, tu não pode soltar um cachorro no parque porque tu quer soltar o cachorro. Então tem que ter respeito pelos outros, né, pô? Eu acho que a crítica aí é sobre animais ferozes, né, pô? Não, 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 é sobre cães. Eu estou lendo vários textos sobre isso, pessoas se queixando tremendamente disso. Isso aí eu tenho impressão que as autoridades tinham que controlar isso aí. Para ajudar aqui, ô Bruno Flores, você que está acompanhando o Grêmio hoje, o nosso ouvinte só não assinou aqui, diz o seguinte, na última vez que o Grêmio esteve em Ijuí, o Grêmio pousou em Ijuí. Foi com duas aeronaves pequenas, Ijuí tem um aeroporto para voos pequenos. Então daqui a pouco o Grêmio pode usar disso. Duas aeronaves e pousa diretamente em Ijuí. Seria com azul, não é? E o último jogo... E a azul faz linha regular Porto Alegre-Santo Ângelo. Talvez seja isso. O Pato tem com azul também. O último jogo... O Pato é conhecido com azul. O Pato é conhecido na Zona Sul como Chau Chau. É o rei do azulzinho. O Cristiano Peruzzi está dizendo aí, sobre esse assunto que vocês estão abordando, que a aeroporto só é em Santo Ângelo, capital das missões. O último jogo do Grêmio foi justamente na estreia do Campeonato Gaúcho do ano passado, contra o São Luís, lá em Ijuí. É, Grêmio transição. Isso. Sem o Renato. É. E o Grêmio perdeu aquele jogo, não perde? Não, dois a dois, se eu não me engano. Ou um a um, foi empate, se eu não estou enganado. O Bruno Grassi era o único daquele time, né? Daquele time, né? Sim, o Ronaldinho Gramadense faz um dos gols. Dos titulares, vamos colocar assim, né? Do elenco principal. Estreia do Campeonato Gaúcho do ano passado. Uma e seis, dupla em debate aqui na Rádio Granal. Pessoal participando, 519-9919-4808. Ontem nós tivemos, assim, uma arrecadação no Beira-Rio, de... Um ano. Dez... Não, estou falando a presença de público. Dez, dez, onze mil. Pagantes, dez mil e quatro. Dez mil e quatro. Qual é a... Vocês acham a previsão de pagantes no jogo desta noite na Arena? O Grêmio, o Grêmio... Nessa base. O Grêmio classificado, tranquilo, sem nenhuma possibilidade de perder a classificação. O Grêmio espera dez mil pessoas hoje. Ele conta muito com aquelas pessoas que já têm a possibilidade. 1934. E outra, o... O pessoal está se poupando, né? Para os jogos... E outro, fim de mês, né? 28 também do mês, né? Olha aqui, ó. Semifinal, entende? Já vem em seguida. E outra coisa, o horário... Eu não gosto desse horário aí. O horário não ajuda. O horário não ajuda. O estacionamento, o entorno, quer dizer, nada ajuda. Quero mandar um abraço para o Carlos Escher, que é participante lá do torneio da Liga, e diz que eu sou um grande treinador. Ele é inteligente. Agora, só o seguinte, Benho, eu ia te fazer a pergunta no início do programa, quando tu falasse da tua ida, a Bagé, e a homenagem que os vereadores da Câmara, enfim, os cidadãos de Bagé, te fizeram. Se tu, Benho, se alguém lá propusesse o erguimento de um... Ah, mas já estou reivindicando. É? Tu aceitaria? Sim, mas se eu estou reivindicando é porque eu... Mas em cima de um pedestal, né? Para nenhum mal intencionado dizer que é anão de praça depois, né? Opa, opa. Tá, não, legal, legal. Dá o pessoal que mandou essa aqui. Qual é a altura que teria essa estátua, Benho? Ó, viu? Tranquilha, em time do meu amigo. Vamos trazer aqui o próximo jogo. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo. Não, e essa da estátua é muito importante também. Isso é importância, sim. Não, é que me interessa. Ninguém fala, nem os torcedores desse time falam, só o Benho fala. O Benho adora isso aí. Que beleza, hein? Vamos ver aqui, então, o próximo jogo. Ele já foi iniciado nessa prática. Do Júnior Barranquilha. Eu acho que é semana que vem. Júnior Barranquilha, vamos ver. Exatamente, terça-feira, nove e meia da noite. Joga fora de casa, contra o Melgar. Conta o Melgar, tá. Isso. Vence, então, o Júnior. Nossa. Time da Shakira. Tem dois torcedores famosos. A Shakira e um... E um amigo. Renomado cronista da praça. O Marcelo N. Oliveira diz, vocês têm que trazer a cigana no programa com uma condição, Marcelo. Eu já propus aqui pra direção. Não podem estar aqui na emissora o Ângelo Guloso e nem o Henrique Matamata. Senão vai dar problema. Ah, esse Henrique. O Sarraceno disse que o Kennedy Azul fica todo serelepe lá no YouTube da Rádio Granal. O Kennedy Azul? Eu acho que ele tá. Isso aí é... Não, não. É verde. Hoje não. Mas é verde. Hoje vai... Ele vai dizer que não é... Eu vou informar pra essa pessoa aí. Sei lá quem é. Sarraceno. O azul, o meu azul é o azul do mar. É o azul do céu. É o azul de Emanjá. Que é a minha protetora. Não tem nada a ver com clube de futebol. E nenhum clube de futebol é proprietário do azul. Pare de encher o saco. Ricardo Pilar. Vai cuidar da... Chapeleita, eu não sei quem. Ficou bem de camisa azul. Vai cuidar das tuas formiguinhas, meu. Formiguinhas? As formiguinhas. É. O Jair de Pomerode te ajuda aqui, ó. No WhatsApp da Rádio Granal. Boa tarde, galera do Dupla. Só colaborando com o Ben Hur. A última grande campanha de São Luís foi contra o Inter. A Copa Benatini do primeiro turno. Foi contra a Maria Silva, que é nosso ouvinte já cedo aqui. Ela disse que o São José ontem foi roubado. Roubado. Um jogador em impedimento fez o gol e teve um pênalti inexistente. Tem que ter punição. Eu vou te fazer uma consulta aí, ó. Como é que eu vou dizer? Como é que a gente chama? Datena me chamou. Datena é o seguinte, Datena. Quando o cara vê... Aquela rola de mesa... O César batia aquela roça. Então eu quero perguntar o seguinte. Então toda a camisa, ela implica em alguma crítica. Exatamente. Então a consulta... Não, sem camisa, não. O cara pode vir aqui pelado? Olha, o jogueiro pode, né? Daqui a pouco eu venho pelado. As consequências... Vai ser preso. Isso é crime. Daqui a pouco eu venho pelado. Tu é atentado ao pudor. Tu vira o pelado aqui um delegado na Praça Americana, né? Não, atentado ao pudor. É? Ele é, né? Não, e se eu venho pelado, vai aparecer porque eu sou um cara alto. Tu entende? Opa! Se outros caras... Tem outros caras que vieram pelado aqui, não vão aparecer. Não vamos nem notar? Não vão notar. Porque é muito baixinho. Vamos, que isso! O Ângelo... O Mar... Afonso, conhece? O Guloso tá na... Na audiência, ele diz o seguinte. São Luís terminou como terceiro colocado e campeão do interior em 2013. Se venceu, só chega a 24. Então a derrota de ontem também garantiu matematicamente que se Inter e Grêmio estiverem na final, o Grêmio decide na arena. Apesar da vantagem que o Grêmio já tem em pontos, ainda havia a chance matemática. Com a derrota de ontem, mesmo se o Caxias ganhar, não decide em casa. E se o Inter chegar na final, o Grêmio é quem decide em casa. O Kenny não esquece da estátua. Pede uma pra você. Manda o Flávio aqui no WhatsApp da Rádio Granal. Não, eu não sou imortal. Eu sou um simples ser humano. Sem nenhuma importância. Não teve. Não quero estátua. Eu não quero estátua. Eu não quero estátua. Você aceitaria uma estátua lá no Parque Internacional, Kenny? Absolutamente não. Podia ser no CTG aquele lá que ia casar os brigadinhos. A minha terra tem estátua do José Antônio Flores da Cunha. Só não cuidam da casa do Nelson Gonçalves. Dos teus grandes heróis, dos teus grandes cantores. Fala disso aí, Kenny. De qualquer um aí. A casa do Nelson Gonçalves não é cuidada lá, né, Kenny? Tu passa na frente, assim, não os conhecendo nem sabe onde fica. Sabe que tem somente, ali na Cunha de Porto Alegre. Sabe que tem somente uma placa indicando que a casa onde ele nasceu é ali. Não é cuidado. Mas deveriam de fazer uma homenagem muito maior para o maior cantor brasileiro de todos os tempos. Não sei se é só brasileiro, hein. Eu acho que é um dos maiores do mundo. Não é cuidado. Tu passa na frente. Se tu não prestar atenção, tu não sabe onde é que é. E olha a história que o artista teve botando o nome de livramento para o mundo. Só que ele nasceu lá, mas não se criou lá, né? Se criou de São Paulo. Mas ele sempre disse. Sabe qual é a primeira posição que ele teve? Ele foi? Ele foi lutador de boxe. O Rogério Belk também? Apesar de ser magrinho, né? O Belk conta que não consegue hoje sentir cheiros por isso. Ele pegava bem. Opa. São Luís eliminou o Guilherme na semifinal em 92, em pleno Olímpico, com gol do falecido Edmundo. Depois perdeu a final da Copa Governador para o Inter. Jair de Pomerode. O Bruno Bunage está dizendo aqui que o Inter não vai passar nas semifinais com medo de enfrentar o Grêmio na final. Eu não acredito. Que isso. É, não. Inclusive, o Internacional vai fazer uma excursão pela Europa. Eu não vou ler esse aqui, ó. Mas tem mercado lá. Vamos disputar o Grenal. Tem mercado. Como é que nós vamos enfrentar o Barcelona? Não podemos enfrentar o Barcelona. Eu não vou ler esse aqui, ó, do nosso ouvinte Marcelo Melo, de Porto Alegre, que diz que se o Benhur pelar do Baixinho e Gordinho vai parecer um anjo de chafariz. Se tiver estátua. Não vou ler. Tá bom. Por favor. Anjo, me disseram. Quem está na nossa audiência é o Rafael de Oliveira, o pé. O pé. Amigo íntimo do Pinheirinho. Da mão. Não, do Pinheirinho. Amigo íntimo da mão do Pinheirinho. Da mão do Pinheirinho. Isso aqui, diz que a Justiça de São Paulo autorizou a venda da taça FIFA do Corinthians. O que era o problema que o Corinthians tinha lá no São Paulo? Estava em penhora, né? Na verdade, não, né? Porque autorizaram o Corinthians a fazer um parcelamento da dívida e não precisar penhorar a taça. Bah! Pois é, ele está dizendo aqui, mas ele está perguntando o seguinte, se o Grêmio não poderia comprar essa taça para virar verdadeiramente campeão mundial? É, o Grêmio está pensando nisso. O Eduardo Jardim está perguntando aqui. Não, o Grêmio, eu vou te responder. O Grêmio está pensando. Já falou com o Pelé, porque o Pelé também não é campeão mundial pelo Santos. O Zico não é pelo Flamengo. O Raí não é pelo São Paulo. O Grêmio vai fazer um contato com essas grandes personalidades do esporte. E eu tenho a impressão que ele tem pensado muito isso lá no hospital, né? As barbaridades. Ele está refletindo muito, né? Está refletindo muito as barbaridades que ele fez. Essas críticas, o Nico Lopes, dizendo que o Nico Lopes não jogava nada. O Nico Lopes hoje é o cara. Hoje é o cara. Ah, é o cara. Hoje é o cara. O Nico Lopes tem contrato até o fim do ano com o Inter. Não me apaixono por homem, amigo. O contrato do Nico Lopes com o Inter vai até o fim do ano e por isso há até essa... Não vou dizer pré-contrato com outro clube. O contrato, em entrevistas coletivas, ele já disse. que recebeu propostas para sair do Inter, inclusive no início desse ano, mas ele quer continuar. Então, por isso, também o Inter aproveita esse momento, essa vontade do jogador, para encaminhar essa renovação de contrato com o atleta. Estou enviando um abraço aqui para o Ayrton de Esteio, que ele é pai do Fabiano Reis. E o Fabiano Reis, obviamente, é nosso ouvinte. E ele que pede um abraço para o seu pai, Ayrton. Um grande abraço, Ayrton. E nós temos uma grande torcida em Esteio, né, Albin? Temos. Então, de tirar o Sarrafiore em momento indevido, mas o Internacional justifica que já teria, já estaria liberado seis meses, que correspondem ao final do contrato, sem intento de renovação. Então, já não correr atrás do relógio, pode sofrer a mesma coisa que está sendo acusado de fazer no clube estrangeiro. Porque, sem falar que é uma referência importante, jogador que vem crescendo. E a gente tem que lembrar que, no jogo de ontem, ele foi responsável pelas jogadas individuais. E teve uma excelência dentro de campo. A gente fala, o Nico estava jogando como o Nico joga em qualquer oportunidade, inclusive na Libertadores da América. Enquanto vejo até o gol do Novo Hamburgo, os dois times estavam caminhando em campo, literalmente, com destaque. Que aí, foi excepcional a atuação do Nico, acabou limpando jogadas, teve muitas oportunidades de gol. E o Sarrafiore aí, que teve duas oportunidades, mas não vamos lembrar, teve um lance impedido, né. Teria o gol, mas, sabe, em situação de impedimento. Mandar um abraço aqui, ó, para o Lucas Rafael de Gravataí, o oitavo batalhão do Corpo de Bombeiros. Todos estão almoçando, escutando o Duplo em Debate neste momento. Então, bom almoço. Abraço pra eles. E parabéns aí a todos os bombeiros, né. E uma informação também. Esses são verdadeiros heróis. E que o dia seja assim, né. Lá almoçando, depois um carteadinho, né, sem fazer nada, né. Sem trabalhar. E uma informação também a respeito de renovações. O Michel assina hoje a renovação de contrato com o Grêmio. Ele tem contrato até o fim do ano, até dia 31 de dezembro de 2020, aliás. Fim de 2020. E ele quer, e o Grêmio vai renovar com ele por dois anos. Então, até 2022, essa renovação será assinada hoje pelo jogador. Benhur, tu estava viajando e tu não sabe. Claro, tu estava viajando, viajou a manhã inteira, né. Chegou cansado em Porto Alegre pra vir até aqui em Missora. Mas hoje de manhã, Benhur, eu ouvi a notícia. Sabe que antes eu ficava irritado quando eu ouvi esse tipo de notícia. Agora eu já não fico mais irritado, eu começo a rir. Porque eu não tenho, não tenho nenhuma, qual é a atitude do que o país está se tornando assim... O nosso país, infelizmente, está se tornando um ridículo mundial. Sabe o que aconteceu ontem? Essa madrugada, em Brasília? Um hotel próximo, bem próximo do Palácio Alvorado. 700 metros. 700 metros do Palácio Alvorado, por exemplo, a República, rapaz. Os vagabundos, bandidos, invadiram o hotel pra arrebentar o caixa eletrônico do hotel de madrugada. Mas tu imagina se os caras fazem isso à beira, à beira do Palácio Alvorado em Brasília. O que eles não fazem isso no resto do Brasil? Então o Brasil está se tornando um país ridículo. Aos olhos dos outros países do mundo inteiro. O Juliano Rodrigues de Gravataí está ligado. Boa tarde a todos da Rádio Granal. Sou o colorado, muito colorado, mas muito fã mesmo é de Benhur Marquiora. Qualquer é ele. Além de saber muito, tem uma grande carreira como delegado. É uma figuraça. Muito engraçado e sempre com flautas inteligentes. Parabéns. Abraços ao Kenny Juliano Rodrigues. Um beijo pro Juliano. Será que ele vai... Um beijo. Eu mando um beijo. Manda beijo pra ele, Kenny. Um abraço pro Juliano. O Diego Cabreira. Ah, para aí, tia. Benhur, que dia estreia o Chacrinha pelo Inter? Chacrinha? É, o Velho Guerreiro. Ah! Pô, vai pegar o Haroldo, hein? Chacrinha! Adivinha! Pô, vai até rir, mano. É bem parecido. É bem parecido. Bem na altura, tudo. Não, não. É Velho Guerreiro. É bem parecido. É uma comparação inteligentíssima. Boa, Diego Cabreira. Inteligentíssima. Se o Kenny acusou o golpe, foi boa. Não, é inteligentíssima a comparação. Segundo jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho, ele estará à disposição do técnico Odair, né? Ele já estará livre da punição. Por um dia, ele não pode atuar contra o River. Jogo contra o River, aliás, dois dias, né? Sim. Porque será no dia três, e ele estará livre no dia cinco. Dia quatro é o último dia em que ele está punido. No dia cinco, ele pode atuar. Mas o primeiro jogo do Inter é dia sete. É melhor estrear o Guerreiro em um jogo de Campeonato Gaúcho ou de Libertadores, Kenny? Depende, né? Pensando tudo. Evento, torcedor, cenário do futebol. Eu tenho a impressão que seria melhor no jogo de Campeonato Gaúcho. Não no Grenal, né? É melhor no jogo de Campeonato Gaúcho. Não, o cara já vai ser amalado. Porque aí só o Guerreiro garante a... Só o Guerreiro, só a presença do Guerreiro garante um grande público no estádio, né? Sim. Um grande público no estádio. Só a presença dele. Só anunciar, Guerreiro vai jogar. Aí, vou te contar. Os caras vão lá, só pra ver o Guerreiro. As duas possibilidades diretas. Ele estreia no Gauchão, no segundo jogo das semifinais. Ou então ele estreia contra o Palestino no Oberar Hill, no dia nove. Estreia no Oberar Hill contra o Palestino. Uma e vinte e quatro. Aqui é o Márcio da Alemanha, escutando sempre a melhor rádio do sul do Brasil. Sempre escutando o Kenny, grande colorado. É o Márcio da Alemanha. Está morando na Alemanha, é isso? Exatamente. Um grande abraço pro Márcio. O Márcio Nunes também está nos ouvindo e o Cleobi da Austrália. E o Lucas em Torres está fazendo um X e nos ouvimos. Aliás, só pra eu falar em Márcio, eu quero mandar um abraço. X no meio dia é bom, né? Viu, viu, Datena? Sim. Eu falei em Márcio, eu quero mandar um abraço pro Márcio Pinheiro. É o Pinheiro? Que é filho, Márcio Pinheiro, que é filho do Ibsen Pinheiro. Os dois são mais... E aproveito a oportunidade de mandar um abraço também pro Ibsen Pinheiro. Eu gostaria imensamente de ver o Ibsen Pinheiro aqui, um dia aqui no programa. Mas vamos convidar um. Pra vir aqui, pra exibir todo o seu talento, toda a sua sabedoria futebolística aqui no programa. Uma e vinte e quatro na Rádio Granal, dupla em debate. Chegou Alma Sam, o Kia Soul, que tem a sua cara e a alma da Sam Motors. Com design marcante e conteúdo completo, reúne conforto, conectividade e segurança. Escolha a cor e monte o seu como desejar. Alma Sam, aqui é a Sam Motors, na Ipiranga 8113 e na Ceará 370. Para quem não quer preocupação na hora de realizar seus sonhos, o melhor é contar com crédito consignado Barri Sul. Com ele, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você fazer aquela viagem especial, renovar a casa ou trocar de carro, sem burocracia. Contrate de forma planejada e consciente. Porque banco bom não tira o seu sono. Faz você sonhar. Barri Sul, 90 anos de uma grande história. Só na Audi Max você encontra os mais avançados aparelhos auditivos, confortáveis, discretos, sem pilhas e com conexão direta com os celulares. Venha conhecer, acesse audimax.com. A CDL da sua cidade existe para ajudar você, lojista, a prosperar. E a FCDL existe para capacitar e fomentar todo o comércio gaúcho. Com produtos e serviços como o Q Comércio, o SPC, os eventos, a certificação digital e o plano de saúde Q Vida. Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. Todo lojista é um gigante para a economia do Rio Grande. 1h25, tem o provável Grêmio ou, meu caro Bruno Flores? Posso dar eu o provável Grêmio? Vai. Peraí que eu vou... Júlio César. Sim. Léo Moura. O Pierre. Alisson. Quantos já tem em nove? Sim, faltam dois. Dois. O Tardelli e o Viseu. Com o Darlan. Os dois devem ser os volantes. Aí sai um dos... Júlio César, Léo Moura, Michel, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba. Darlan e Rômulo. Não jogar, ele vai jogar quando? É o mesmo raciocínio para o Léo Moura. Sim. Ou ele veio para solucionar eventual problema do Grêmio a preço de ouro. Tem que jogar para pegar ritmo para estar presente contra a Universidade Católica. Eu quero manifestar a minha estranheza pelo fato de o Benheiro nunca ter sido convidado para ajudar numa preeleção lá do Grêmio, fazer uma preeleção para o grupo de jogadores do Grêmio. Ele já foi convidado pelo Luiz Felipe Scolari para fazer uma preeleção em São Paulo e nunca foi convidado aqui para fazer uma preeleção lá na Arena. Por que não, hein? Não estaria na hora de se convidar o Benheiro para ir lá para a preeleção? Falou direção tricolor, né? Sim, mas evidente, cara. Doutor Cláudio Etzberger está na audiência, disse que, mandando beijo para a Ana, abraço a todos, e disse o seguinte, o Kenny está de camisa predominantemente azul, com listas brancas e tem uma faixa preta no seu chapéu. O que isso quer dizer? Tricolor, né? Tricolor, é claro. Não, eu estou com a camisa do Grêmio aqui. Tem quatro cores, né? Eu estou com a camisa do Grêmio aqui. Tem vermelho também. Assumiu. De fato, camisa do Grêmio no estúdio. Tá certo. Mas lembra, se tu me dá 10 mil dólares. Kenny, veste a camisa do Grêmio, 10 mil dólares. 10 mil doletas. 10 mil dólares. 40 mil reais nesse momento. Tá, quatro? Mas eu, mas eu, mas eu me zeré danado. Eu não aceito os 10 mil dólares para vestir a camisa do Grêmio. Porque sabe que, aí pode ser, de repente pode ser uma brincadeira, né? Claro. De repente é uma brincadeira. Tu veste a camisa do Grêmio, pelo resto dos tempos o cara usa essa imagem, sabe? É assim. Lá, Cerdinha, tem uma com a camisa de um clube da Argentina aí que é compartilhada mais do que qualquer outra coisa. Vai ficar complicado, né? É. É o show que vem. É verdade. É verdade. Internacional encara o time argentino agora aí. A pergunta que mais me fizeram lá em Bagé é se o Chicão e o Lacerda são da comunidade. E eu digo, acredito que são da comunidade europeia. E o Chicão já tem a inscrição, a carteirinha número 0024. E o Chicão está tentando se inscrever. Cuidado, Benhor. Oi? Olha a sua direita, quem ali está sentado. O Henrique Mata... Eu vou virar a cadeira. O Henrique Mata-Mata. É perigo até para os colegas. O Diogo Pereira... Mas é, o cara é incrível. O Diogo Pereira, Sessão Maguila, Benhor, manda um abraço para mim. E o Cristiano Peruzzi diz o seguinte, o Cassiá não ganhava uma do meu Santo Ângelo no clássico Sansão, Benhor. Na época, o Nestor, o senhor Menorato, era o cara... Mas eu lembro, já que vocês não procuraram, eu vou procurar, que o Cassiá fez uma excelente campanha com o São Luís de Juiz. Verei aqui em que ano foi e voltarei daqui a pouco. Muito bem. Benhor Marquiori. 1h28 na Rádio Grenal. Estava lendo aqui a imprensa, os jornais da imprensa do Rio de Janeiro, o Ganso, que comentamos mais cedo, peitou e chamou o juiz de babaca. Seu babaca! E aí depois houve um empurra-empurra, né? O clima ficou quente desde o início do Fla-Flu, válido pela semifinal da Taça Rio. Mas os ânimos explodiram depois dos 49 do segundo tempo, o momento em que Everton Ribeiro fez o segundo gol. Ganso foi expulso por empurrar o quarto árbitro. Após a partida, houve confusão generalizada no túnel. Enquanto os jogadores do Fluminense se preparavam para sair a bola depois do gol, Ganso empurrou o quarto árbitro Daniel Macedo na linha lateral com quem reclamava da demora dos jogadores do Flamengo na comemoração. Marcelo de Lima Henrique viu e expulsou, que ainda irritado, peitou o árbitro e chamou o quarto árbitro seu babaca. E o VAR foi muito utilizado nesse jogo, né? Foi. Quer dizer, é a chamada ferramenta que veio para ficar. Só que não vai acabar com as confusões do futebol, né? As confusões do futebol vão continuar existindo. E o VAR ainda terá erros, né? Na sua conta, porque depende de interpretação. Daqui a pouco o quarto olha, imagina e não vê, né? Eu sempre disse aqui, o VAR não vai solucionar. A única coisa que é inquestionável é o olho eletrônico. Sim. Inclusive um jogo agora da Liga, eu acho que da Juventus, né? O olho eletrônico definiu. Informação, Odatento. Informa, Benho. Em 1991, o São Luís, sob o comando do Cassiá, parou, inclusive, a seleção brasileira que viria a ser tetracampeã mundial. Eu quero relembrar aqui, viu, Benho? Eu não vou citar o nome das pessoas que falaram isso aqui, mas eu quero fazer um resumo. Que eles estão lembrando a minha passagem pela outra missão, no caso, a Rádio Gaúcha. Eu quero lembrar pra esses analfabetos funcionais aqui, que eu trabalhei durante 35 anos na Rádio Gaúcha. 35 anos. Tá, analfabetos funcionais. Agora é Rádio Granal. É só isso que eu queria informar pra vocês, tá? O André tá em Bagé, na Escuta, mandando abraços a Kenne Braga. Pô, e pra mim não. Pois é, eu fiquei por isso que eu... Esse André é um desclassicado. Esse ouvinte que não tem nada a ver. A campanha do São Luís em 92. Tinha no time Betinho, Neiglini, que depois foi para o Cruzeiro. Daniel do Rio de Janeiro. Tá ligado na Rádio Granal. O Denis de Sinop. Ah, tá, o Guilherme ganhou o Mundial porque jogou com os velhos do Hamburgo. Quero ver ganhar do Novo Hamburgo. Denis de Sinop no Mato Grosso. Calma, né? Calma. Falando nisso, até o Palmeiras de 51, 51 pode ser, foi reconhecido pela FIFA em 2014. Ah, mas olha aqui, desculpe o termo, tá? Isso é uma imbecilidade. Sim. O Pelé, então, não foi campeão mundial. O Zico não foi, Carpejane não foi. Pare com isso. A Vera Maria Silva tá dizendo, não entendo, Benhur, tu falou do São José que foi roubado e ninguém da mesa falou nada. Mas já falamos, Vera. Já falamos. E ainda só sobre esse questionamento, e perdão se fosse repetitiva, um torcedor aqui, claro, fez um tom de piada, mas só que vamos lembrar que o Mundial está passando por uma reformulação. Ou seja, todos que ganharam até o ano em que começar a nova modalidade do Mundial não terão o Mundial porque vai ter uma nova maneira de pensar no campeonato. E vai ter um novo Mundial? Não vai colar esse novo Mundial. A Associação de Clubes da Europa disse que nenhum clube europeu vai estar sentado. Já nasceu morto, já nasceu morto, já nasceu morto. É que na realidade própria os clubes não querem abrir mão dos seus jogadores em temporadas porque seria bem maior, né? Seriam de quatro jogos passam para vinte e oito jogos, né? Seriam vinte e quatro, vinte e oito jogos. Então esse número aumenta o tempo de disponibilidade dos jogadores a serem colocados ali pra jogar, aumenta o calendário, aumenta o desgaste, tem que repensar nas competições europeias. Então tudo isso veio a questionar o objetivo de criar esse novo estilo, de colocar uma concorrência, eu vejo direto até a questão do Mundial, né? A Copa do Mundo, no caso. O Mundial porque eu falo é bem mais barato porque tu consegue se programar pra ver os times que tu gosta, os times de maior rendimento no mundo, porque tu não vai separar os craques. Tu consegue colocar em clubes, né? Porque vamos colocar a Juventus. Quem é que não quer ver o Cristiano Ronaldo? Quem é que não quer ir disputar? E dependendo, assim, até não vou pra Copa do Mundo. Em algum momento o Messi, né? Que era a dúvida ainda, assim. Eu tenho uma declaração de amor aqui. Oi? Posso ler? É da Irene? Pera aí. Fica quietinho aqui, Siri. Lê pra mim aqui, Ana. Siri é bom. Boa tarde, Rádio Grenal. Quero mandar um beijo pro Ben Hur. Diz que amo ele. Butano de Cachoeirinha. Sou muito fã. Butano, ó. Quero te conhecer, Butano. Agora eu vou... Me adiciona no zap. O Laceda já saiu do armário. O Chicão tá saindo. Ah, então vamos liberar. A porta tá aberta, né? Eu quero mandar um abraço pro Jean Bilk. E o Tito Lopes tem uma sugestão pra ti aqui, Ana. Ele disse que tu poderias, todo dia, trazer algo sobre futebol feminino. E isso tu ajudaria a promover esse esporte. Ontem o Santos meteu oito no São Francisco, né? São Francisco é... Todos nós podemos acompanhar o futebol feminino, né? Sim. Todo mundo. É interessante valorizar o esporte. É uma modalidade que vem crescendo também com a dupla Grenal. É. Ontem oito a zero, o Santos em cima do São Francisco. O Aldax empatou em zero a zero com a Ferroviária. O time da Tatiel e Exinter. É, lá em Ferroviária, que crime. E o São José perdeu pro Flamengo dois a zero. Que crime, hein? Perdendo os pênaltis pro Corinthians. E o treinador é gaúcho, né? Esteve no Inter Santa Maria, se não estou equivocado. Ah, sim, sim. O Belk fala muito dele. Será que eu tô furando vocês aqui? Não. Eu falo vocês, ah, não sei e tal. Eu vou ser repórter, então. Ó! Aí que eu vou pegar meu crachá ali. Pega lá, pega lá. Mas como é? Mas tá, tudo bem. Eu acho que tu seria um repórter... Tá, vem, vem com o tamanho. Tá, quer mais? Seria um repórter competente. Vai de ônibus, vai de ônibus. Mas como é que tu entrevistaria, bem? Era um jogador alto, de dois metros de altura. Ele faria que nem o goleiro... Obrigado. Assume o setor. Vai fazer o jogo hoje, já. Como é que tu entrevistaria, bem? Um jogador alto, de dois metros de altura, um goleiro? Ele se abaixaria, né? Que nem o goleiro do Campinense fez lá no Campeonato Paraibano. Aliás, o Cássio foi destaque, né? Na classificação do Corinthians, porque ele segurou quatro pênaltis, né? Quatro? E o Walter, né? Que é o goleiro reserva? Sim. Tá discutindo a sua renovação, né? Parece que o Walter, goleiro reserva do Corinthians, que é bom goleiro também. Sei que era o Fofuxo. Estão discutindo a sua renovação. Onde é que tá o Fofuxo? Fofuxo tá em Goiás, Atlético Goianiense, tá afastado pro doping, ele tomou diurético. E a sua esposa, que é influencer digital, está tentando ajudá-lo. O que é influencer digital? É blogueirinha. Hã? Blogueirinha. Ela tem uma influência na mídia, não é? Influencia nas suas redes sociais, outras pessoas. Ela tá tentando, com a sua fama, ajudar o Walter a emagrecer. Ela que tá tentando controlar a vida dele. Que idade ele tá? Uns 30? Valtinho? Vamos ver. Eu vou te dizer assim, ó. Eu acho que ele não tem 30 anos. Sem medo de errar. Não, ele já chegou. Walter, 29. 29. Aí tá, não tem 30 anos. Eu queria ter estado ao lado desse rapaz, ele seria, tá, por orientação minha, não técnica, nem tática dentro do campo, procedimento extra-campo. Por exemplo, a volúpia que ele tem, que nem um componente nosso aqui, é guloso. Tem, só que ambos em terrenos diferentes. Esse rapaz, ele é um dos maiores centro-avantes produzidos nesse país. A visão que ele tem de jogo, ele anteveu o jogo, a virada de jogo que ele tem, o conhecimento da grande área, é um crime, é um crime contra o futebol, esse rapaz tem esse problema de acesso de peso. O Walter, pra mim, era a sequência do Adriano Imperador. Até mesmo no seu corte físico, trombador, mas com qualidade. É, que é o outro que podia estar jogando. Pelo amor de Deus, ó. A técnica que tinha esse Adriano, aí resolveu ficar com os parças lá. Não, não, mas o Adriano é um caso diferente, né? O Adriano, ele perdeu o pai e ele tem um problema sério que é o alcoolismo. Ele sofreu com isso. O Zanetti chegou a dar uma entrevista. Mas se todo mundo que perde o pai entrar pro alcoolismo, então não vai beber também. É, mas o alcoolismo é doença, né? O alcoolismo é uma doença. Mas pode se tratar, né? Sim, mas é uma doença. Toda e qualquer doença. Ele sofreu com alcoolismo, com depressão. O Zanetti disse que se tem uma coisa da qual o Javier Zanetti, esse jogador da Argentina, se arrepende, é de não ter conseguido ajudar o Adriano. E o Adriano chega em Roma, chega na Itália e é o rei, né? Imperador. Depois ele vai pra Roma e não consegue dizer. É curioso isso. Ele tá se desfazendo de alguns bens agora lá. Eu concordo, eu concordo com o alcoolismo em excesso, né? O excesso de bebida é doença, realmente é. Mas será que cigarro não é doença também? É? Não é doença também? É um vício, né? Um vício é uma doença. Sim, um vício é uma doença, né? Sim. E só pra... Olha o teu vício, Kenny. Quem... Não te interessa, minha vida não te interessa. Eu sei. Não te interessa. Ah, então fala. Não deixou o ouvinte curioso. Mulatas! Ô, louco! Sargentelli! Ainda sobre essa temática, né? O Adriano que vai... Acabou vendendo os direitos da sua história para fazer um filme, né? Então agora estão no processo de escolher os atores, quem irá de fato representar toda a história, falando desde o seu crescimento em condições complicadas até a fama e depois o declínio da sua carreira. Porque a gente lembra que até ele tentou voltar para o Brasil, mas só que acabou viralizando com uma foto, com armas, né? Na sua... Na região onde morava. E daí se criou aquela máxima de que ele não podia sair do seu local, mas também não poderia colocar ele... Vila Cruzeiro, né? E colocar ele representando para os jovens, vendendo camisa. Então até os pais reclamar. Uma celeuma toda, então vai ser agora... Vai para as telonas. Só para fechar, a esposa do Walter, a Inglide, sim, é com L, Inglide Lima, deu uma entrevista e disse, eu faço dieta com ele, a gente treina junto, mas só isso não adianta. Tem que sair... Tem dia que ele sai sozinho, passa numa conveniência e compra o que quer. Já peguei latinha de refrigerante, saquinho de picolé, salgadinho, falei que a luta é dele com ele mesmo. Não, e ele falou em certa oportunidade que ele tem vergonha desse comportamento, mas ele fala que é um comportamento compulsivo, que ele já falou, já tentaram em alguma... Ele falou muito bem no Atlético Paranaense aqui. Eles tiveram que colocar cadeados na geladeira, assim, a família dele fez isso para ele não conseguir... Ele revelou, quando ele jogou no Goiás, ele tinha um acordo que se o Goiás ganhasse um jogo em que o Walter atuasse, ele tomava um copo de refrigerante. Se ele fizesse gol, um gol, ele podia comer meio cheeseburger. Dois gols no cheiro inteiro. Ele tinha esses acordos com o Goiás, para que o Goiás tentasse regular isso, mas também não tirasse isso do atleta, porque ele não queria ficar sem... Não, ele fica depressivo, ou até... A gente fala, às vezes é melhor tu ter, como é que eu digo assim, uma medida, assim, a meio X do que não comer durante um mês, depois na próxima oportunidade de voltar lá e comer em 73. Agora, vocês me oportunizam de dizer uma coisa, eu estou impressionado, eu acho que, claro, vocês veem, vocês assistem televisão tanto quanto eu, eu estou impressionado com o número de matérias, abordando essa temática culinária, comida. É que faz sucesso. Não, mas não é... Todo mundo gosta. Não, não é, Ana, é o seguinte, toda hora os caras recomendando que se deve comer o que se não deve comer, o que não deve comer, o que não deve comer, o que não deve comer. O ovo e o café, todo mês muda. O ovo faz mal, o ovo faz bem. Não, agora é cerveja e o vinho. Sabe o que vocês me fizeram? Vocês me fizeram me lembrar uma crônica do grande Carlos Drummond de Andrade, né? Que não era somente um poeta da Minas Gerais, da Itabira, do Mato Dentro, mas o Drummond foi um grande cronista e ele dizia assim, se tu levar isso a sério, tu não vai comer nada. Tu não vai comer nada, tu vai abolir todos, porque tudo faz mal pro cara, sabe? E tem opiniões diferentes. Mas já tem gente no programa que tá assim, cara. Não tá comendo nada. Digamos assim, eu tô falando sério agora, velho. Eu também. Digamos assim, o ovo. Sim. Tem pessoas que acham que o ovo é necessário, é indispensável. Outros não. Não pode comer mais do que um ovo por dia. Não pode comer três ovos. Mas tá muito chato isso. Tá chato. A pessoa come o que ela quiser, pô, mano. Ela come o que ela quiser, o que ela achar que ela deve comer. Para de encher o saco com isso. O Eulálio Guerreiro tá dizendo, tá demais, até o filho do Zidane no programa. Quem é o filho do Zidane, quem? Acho que é o Kenny, não? Deixa eu ver a Ana, não. Não. Será que esse rapaz aqui é o lado? Não sei. Talvez Tuto, que tá com o crachal. Tá bom, é verdade. Ferroviário errou dois pênaltis. Aqui manda três ou menor. Não, foram quatro, viu, Ana? Quem é que falou que foi quatro? Vocês estão informando mal o ouvinte, hein? E o ouvinte é bem informado. Matheus da Flórida. Por que a mulher do Walter é blogueirinha? Por que ela é blogueira? E aí a expressão da internet é blogueirinha, não é, Ana? É assim que chama, né? Ou influencer. É que elas sentem um preconceito, né? Ah, bom. Blogueirinha, elas vêm com uma... Depreciativo. Ah, bom. Influencer é pra não ser a blogueira. Isso aí é de Einstein. De Einstein pra cima, né? A gente falou sobre o Adriano aqui. Didico? Problemas da extracampo, enfim. E hoje, os colegas do UOL postaram uma matéria que dá conta de uma repercussão que está acontecendo sobre o Ronaldinho Gaúcho. Pá, o que que é o bruxo? O Ronaldinho Gaúcho associou o seu nome, a sua marca, a uma marca de relógios. A 18K. Agora é 18K Ronaldinho e essa empresa vende relógios para pessoas. Isso se chama marketing multinível. Por exemplo, eu sou a empresa. Eu vou lá, Benur, vem aqui, ó. Eu te dou quatro relógios. Tu vai pagar 999 reais nesses relógios. Benur, ela fornece aos clientes quatro relógios pelo valor de 999 reais. Cada relógio pode ser vendido a 600. E o valor todo do lucro é do... Vendedor. É do vendedor ali. E não é a empresa. De quem fez o investimento. Subir o valor do relógio. Pirâmide. Crime. É. Aí, os colegas do Oco acompanharam um encontro dessa marca associado ao Ronaldinho, com um vídeo do Ronaldinho dizendo que montou essa... entrou nessa parceria por gratidão, para que os fãs dele pudessem ter um contato mais próximo, enfim. Porque tudo é associado ao Ronaldinho. Sim. Os relógios têm uma promessa de que saia uma linha de óculos, enfim, um monte de coisa. Então, isso está dando uma repercussão negativa aí. E os colegas do Oco fizeram um belo trabalho, acompanharam toda uma reunião, colheram depoimentos. Gente que disse que largou emprego de carteira assinada para acreditar no empreendedorismo. E a empresa diz que isso é marketing multinível. Que isso não tem a ver com a pirâmide. Porque o marketing multinível não é crime. O marketing multinível é uma iniciativa para que os produtos rodem. Ou seja, o golpe é bonito para o golpe antigo. É, mudando o golpe. Não, não, não. O marketing multinível é só para que os produtos rodem sem a necessidade de incluir mais pessoas. Sim. Quando se tem que incluir mais pessoas, aí... Agora, se não me engano, o procurador de Novo Hamburgo, que é o... Celso 3, pode ser? Pode ser, é nosso ouvinte. Nosso ouvinte, que você já treinou lá um time. É, não, ele foi filmar o nosso jogo contra o Ministério Público. E aí, ele disse que você é a pronta, né, no jogo. Certo a feita, ele mandou aqui mensagem. Lembra? Não, não, o Celso é meu amigo. Está investigando um marketing multinível ali em Novo Hamburgo também. É, não, é um baita de uma procuradora. Um abraço a ele. Mas como é que o Ronaldinho entra nessas, né? Mas ele sempre... Associa o seu nome para essas situações. O pessoal está pedindo aqui que o... Olha ali, olha. Agora olha atrás lá, quem está de pé. Olha atrás lá mesmo. O pessoal está pedindo aqui que tu tire o Kenny e o Zidane e traga as moças ali que estão visitando o Paulo Sérgio. Por que que tu não sai? Por que que tu não sai? Porque os ouvintes estão pedindo... Por que que tu não sai? Porque a sua audiência, rapaz. Não, por causa da tua altura, né, Beto? Tu tem que ficar por causa da tua altura. Ah, que isso aí. O Vinícius Araújo Pau disse que ele é de Livramento, Colorado e manda um abraço a mim. Cadê o mata-mato, mata-mato? Meriton, informação, o Internacional acaba de divulgar no seu site uma nota oficial sobre o caso Nico Lopes e o TJD do Rio Grande do Sul. Aspas para a nota. O Esporte Clube Internacional, via sua vice-presidência de assuntos jurídicos, teve seu recurso do caso Nico Lopes, julgado pelo STJD. O tribunal reformou a decisão do pleno do TJDRS apenas advertindo o atleta que antes havia sido punido por quatro jogos de suspensão, já cumpridos pelos ocorridos no jogo diante do Juventude em Caxias do Sul. A definição só reforça o posicionamento adotado pelo clube e deixa clara a injusta e abusiva pena sofrida pelo jogador. Face ao exposto, o Esporte Clube Internacional reafirma a sua intenção colaborativa com os órgãos jurisdicionais do desporto, esperando pela aplicação da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade na apreciação dos casos, fecha aspas. Ou seja, o STJD julgou o recurso e teve uma decisão diferente do TJD. O TJD aplicou dois jogos, depois aplicou mais dois, somando quatro, e agora o STJD entende que cabia apenas uma advertência ao jogador. Então, traduzindo, o Nico Lopes recebeu três punições. Eu queria ver. Dois jogos, quatro jogos e agora uma advertência, porque ele já cumpriu a punição, então ele tomou três punições. Não, é inacreditável, isso é inacreditável, isso só acontece, só pode acontecer aqui no Brasil, eu estou dizendo que o país está se tornando ridículo. Como é que tu pode ter um entendimento, juízes, digamos, completamente diferentes? Sobre o mesmo caso. Eu quero saber como é que está o semblante, a cara dos juízes aqui do Rio Grande do Sul, que aplicaram essa punição draconiana no Nico Lopes. O que eles vão dizer agora? O momento da punição tinha uma imagem do SBT que mostrava a agressão. A imagem do SBT era clara nisso. Então, degola o Nico Lopes. Não, não é isso, eu fui o que mais defendi o Nico Lopes aqui. Agora, essa crítica do Kenny aqui é improcedente. Se assim não fosse, não haveria... Não é improcedente, a crítica é minha e eu estou fazendo a crítica é minha. Tá, terminaste? Tu diz o que tu quiser, eu digo o que eu quiser. Tá, terminaste. E eu estou dizendo que é improcedente. Tá, o Chapeleiro. O Catetal. O Genival. O Genival Lacerda. O que eu quero dizer é o seguinte, se assim não fosse, não haveria necessidade de tribunais superiores? Por que que há tribunais? Por que que há julgamento? Por que que há recursos? Os advogados de interação são muito bons. E essa nota é muito inteligente e muito oportuna. Essa nota saiu para apagar a má jornada de ontem. Uma nota inteligentíssima para tirar o cerne da má jornada de ontem. O Nico Lopes jogou ontem. Se ele não tiver jogado ontem, tudo bem. Sim. Você justificaria a situação que está dizendo aí? Sabe? Existe o acolho aí. Ah! Que isso? Que isso? Vamos segurar. Educação não se compra em farmácia, isso é um tiro no pé do programa. É um tiro no pé do programa. Eu quero dizer assim, tribunais às vezes revisam as decisões dos tribunais de primeira instância. Isso é necessário, porque um colegiado são várias cabeças. Agora, não necessariamente mantém uma decisão de primeira instância. E é por isso que existem os tribunais. Agora, concordo, eu fui o que mais defendia aqui a não punição para o Nico. Até fiz um paralelo com o zagueiro do Juventude. Sim. Aquilo ali, sim, tem que ser punido. 1,50 na Rádio Renal. Várias aqui, pessoas mandando recados aqui. O tribunal aqui, eu não sei, talvez seja uma coisa excessiva isso, mas tem gente dizendo aqui que o tribunal aqui julga fardado com a camisa de um time do Rio Grande do Sul. Pelo contrário. Fardado com a camisa de um time do Rio Grande do Sul. Pelo contrário, os auditores lá, geralmente, proferem votos contra o seu clube para mostrar isenção. Eu acho que assim, se a gente... Eu, pelo menos, tenho essa prerrogativa, tá? Eu sou um cara que atua com jornalismo e eu espero que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa isenta. Que o meu trabalho é separado de qualquer outro motivo que não o trabalho em si. Então, eu, no mínimo, tenho que pedir isso dos outros também. E entender que as decisões não são tomadas sem nenhum tipo de isenção. Então, eu, eu, Bruno Flores, enquanto jornalista, espero que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa isenta. Que eu sou um profissional. E assim, eu entendo que as outras pessoas atuam também. Sim. Claro, não tem dúvida. A Márcia Bortolom quer... Eu só quero informar pra ele... Quer saber o contato da Cigarra. Eu só quero informar pra ele... Um abraço, Márcia. Os grandes cronistas brasileiros de todos os tempos, os grandes cronistas brasileiros, mas pra quem sabe, né? Todos eles tiveram clubes... Sim, Botafogo, Vasco... Todos eles tinham seus times do coração. E isso não impedia que eles trabalhassem como grandes cronistas. Todos eles tiveram seus times do coração. Tinha coragem de dizer, o meu time é o Botafogo, o meu time é o Flamengo, o meu time é o Vasco. E isso não impedia que eles fossem grandes profissionais. Mas os que não revelam, então, não tem coragem. Tudo bem, Kenny. Não, não tô dizendo que não tem coragem, cara. Não, fiz uma pergunta. Isso é uma pergunta. É opção que a pessoa faz. É opção que a pessoa faz. Foi uma crítica subrepetitiva. Não, eu entendo, respeita a opinião do Kenny. Acho que aquele jornalista que se sente confortável pra revelar o seu time, enfim... Se ele revelar, ele ainda é um profissional isento. Sim. Ele ainda tem de ser um profissional isento. Ou espera-se... Sabe que aqui no Rio Grande do Sul... Assim como o juiz. O juiz pode ter um time ou pode não ter um time. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos grandes cronistas. E eu vou lembrar o melhor deles. Estou vivendo no Rio Grande do Sul aqui. Sérgio Joaquim. Era colorado. E eles... Eu tô lembrando dois nomes, assim, rapidamente. Mas foi dele lembrar outros que eram gremistas. E diziam, o meu time é esse. E continuavam escrevendo. E às vezes quando tinha que escrever contra o Internacional, criticavam. Criticavam. Entende? Isso não impede que o cara seja, de repente, isento no julgamento de um determinado fato. É que, infelizmente, Kenia, a gente fala de uma realidade onde talvez o assédio das redes sociais, e eu falo hoje, é dever do repórter ter Twitter, ter Instagram. A gente tem que ter essas ferramentas, porque são ferramentas hoje, além de divulgação, são ferramentas de trabalho. E o torcedor, às vezes, não consegue separar. Nós já tivemos aí casos em que um jornalista foi associado ao Grêmio ou Internacional e depois sofreu represálias no estádio, agressão, tentativa. Porque, assim, a gente fala, às vezes fazer o trabalho do jornalismo, o jornalismo esportivo, tem momentos decisivos em que, às vezes, você ser identificado te questiona a questão da isenção, do objetivo de buscar as informações. E eu falo assim, no passado, tudo bem, às vezes é uma carta de um ouvinte, um e-mail, mas hoje a gente vê, assim, até mesmo naqueles identificados e que não tem nenhum compromisso com o jornalismo, sofrem represálias absurdas. Ah, quero que tu morra. Ah, vou procurar tua família. Ah, tu tem filha não sei o quê, estuda não sei aonde. Então, eu falo assim, às vezes até as pessoas podem justificar como mimimi, mas eu já recebi mensagem. Ah, tu vai morrer. Eu vou estuprar. Tu acha que isso é sério e eu nem digo meu time. Mas o cara que manda uma mensagem dessas, Ana, ele não é um ser humano. Ele não é um ser humano. Ele é qualquer coisa mesmo um ser humano. Como é que ele vai dizer isso? E tu não gosta de cachorro, hein? Como é que ele vai dizer esse tipo de coisa para uma moça como tu? Mas eu falo, a internet se torna a pessoa. Tu tá perto, faz o quê, Ken? Ah, nem é bom, rapaz. Nem é bom. Tu te mete na frente da Ana para ela não levar o tiro? Jamais um cara desse diria isso aí na minha frente. O que tu faria? Jamais diria isso. Não, eu não vou me incentivar a violência, vou se acalmar. O Cleider Marques Rocha diz o seguinte, parabéns, Benhoiro, pelo reconhecimento. Cidadão bagense, sempre falei que você é um cara imparcial, admirado por Alve Rubros e Jaldinegros. E um grande coração. Porque daqui nada se leva, só as amizades. Estou morando em Santa Maria, mas sempre acompanhando vocês. Agora é compreensível, viu? Nós falamos sobre isso, porque de repente eu vou achar que é compreensível que a pessoa queira ganhar dinheiro, por exemplo, assim, ganhar com a internet. Sim. Porque nós temos hoje, assim, viu, Benhoiro, nós temos, infelizmente, no Brasil, nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas. Tem Fleischer Cubístico, né? 12 milhões de pessoas desempregadas. Negunei. 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 Temos 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 20 milhões de pessoas. Então, é uma situação terrível. E, no entanto, os nossos políticos, os caras que decidem as coisas em Brasília, ficam xingando um ao outro, sem preocupar-se com essa coisa mais importante, que são os milhares de desempregados que nós temos no Brasil inteiro. Um abraço para o Sindicato Futebol Clube. Esse sindicato aqui é bom, esse não toma uma olhada. Eles foram campeões invictos lá em Alegrete. E o Valdir Machado diz o seguinte, boa tarde, família Grenal, em especial para o delegado Benhur e para a Leidiana. E há 37 anos ele segue o Kenny Braga, esteja onde o Kenny estiver. Viu, Kenny? Sabe de onde ele te manda esse recado? De Boston Massachusetts. 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 Bacana, bacana. Conheço bem o Euromarquiori dos tempos que trabalhei com o Fernando Guzinski, onde ele geriu a terceira de forma esplêndida. A terceira DP, é verdade. Christian Garbin na nossa audiência. Um abraço, Christian. O Eulálio Dere Guerreiro tem 50% aqui de acerto. Ele disse que eu me destaco pela descontração hilária e pelo medo do Kenny Braga. Bah! Deixa eu rir. Fazer que nem ele faz. E o Diego Cabreira diz o seguinte, o Chacrinha é a autoria minha, que eram os royalties. Osterá, Diego. O Daniel Freitas Nazário, pai do Andrés Nicolás da Alessandra e dos outros 14 que estão na nossa audiência. Kenny mandou um parabéns para mim. Minha filha colorada, que está de aniversário hoje, é Rafaela da Silveira. É a Graciela que está na nossa audiência. Não mandou aqui. A Rafaela, filha da Graciela. Um grande abraço para a Rafaela, né? Isso. Um feliz aniversário e uma vida assim de êxito, sabe? Muito sucesso na vida. Uma e cinquenta e sete, meu caro Dixon Ricardo. Está na hora? Não sei. Tu tem que me dizer se está na hora? Então está. Ô, Benhur. Valeu. Aquele abraço. Foi um privilégio da Band por ceder esse talento. Aliás. Bata a tarde e eu volto para lá. Aliás, importantíssimo. Vai. Ai, fala. Diogo Rossi. Parabéns pelo seu aniversário. Ele está pra ele. Diogo Rossi. Quase, quase nos passamos aqui. Aproveitando o Renatinho. Nosso Renatinho Silva também está de aniversário hoje. Renatinho, tá aí? Diogo 26, Renato 27. Entreguei. Exatamente. Entrego a idade. Ah, tá. Aquele abraço. Aquele abraço. Um grande abraço. Podemos levar? Ok, vamos levar. Aquele beijo e abraço. Dá pra levar? Dá pra levar? Dá pra levar. Ah, não sei. Uma e cinquenta e sete. Duplo em debate. Volta amanhã. Mas chega na hora isso aqui. Volta amanhã para a Calena. Móveis para o escritório. Vem essas cadeiras, esquermaninhas, poltronas e muito mais. Você encontra na Calena. Que assou com a alma da Sam Motors. Personalize o seu e satisfaça a sua alma na Kia Sam Motors. Banco Bom, não tira o seu sono. Faz você sonhar. Conte com o Banrisul e Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. Bruno Flores, aquele abraço. Boa jornada. Vou levar. Bela vista. Tchau. Tchau. Uma e cinquenta e oito. Vem na sequência. Um minuto Grenal na voz aveludada de Nicolas Wagner. E eu fico porque eu comando contra-ataque aqui na Apaixonada pelo Futebol. Tchau. 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 Tchau.